Ela saia ao mundo a tudo em festas Com alegria e tanta felicidade E tem muito alegre a lavinta Uma guitarina, uma fila com amor Falar e cantar e que belo sentir E letrou e um pouco de festa Uma festa cada solo d'amor E com a nossa vida de reino e de marco E viva a festa A onda é matura Como é que ele divinou No seu bianco é tudo em dia E viva a festa A onda é matura Como é que ele divinou No seu bianco é tudo em dia E aí A onda é matura No seu bianco é tudo em dia E aí No seu bianco é tudo em dia E aí 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 E aí